Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de como você faz para criar uma loja virtual. A aula de hoje vai até além desse tema de criar uma loja virtual, a gente vai falar um pouco de divulgação, que eu acredito que é o ponto principal para fazer uma loja virtual vender ou não. Então, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa o seu like que vai ser muito importante e no final do vídeo deixa o seu comentário para entender se foi efetivo essa aula para você, tá bom? Então, a gente vai falar de dois temas, a gente vai falar um pouquinho de estratégia, a estratégia vai partir da parte do marketing, então a gente vai falar bastante de marketing, que é a estratégia de vender e a gente vai estar usando a internet para isso. Então, um ponto inicial que eu queria falar para você que é fundamental é a identidade visual da sua loja virtual. Então, você tem que se preocupar muito com isso e quando a gente fala principalmente de remeter um profissionalismo, deixar a sua loja virtual profissional, o visual, o layout, a identidade, tudo isso vão ser os pilares que vão transmitir o profissionalismo da sua loja virtual ou não. Então, você tem que sim investir nisso, você tem que perder tempo com isso. Não é perder tempo, você tem que investir tempo nisso, investir energia nisso e também, se possível, investir dinheiro. Existem alternativas hoje no mercado que você consegue comprar layouts visual da loja prontos já e são layouts bem bacanas, feitos por agências altamente capacitadas. Então, isso ajuda. Então, eu vou tentar dar umas pinceladas em relação a isso, a identidade visual, tentando te mostrar alguns exemplos, mas cara, você tem que focar muito nisso. Porque se a loja virtual, assim, ela não transmitir a credibilidade, você vai ter que gastar mais para, de repente, vender a mesma coisa, tá bom? Então, identidade visual, basicamente, é qual que é a sua identidade, né? Então, você vê um comercial do Banco Itaú, por exemplo, ele é muito, eles batem muito nessa parte da identidade. Então, você consegue observar, sem ter escrito o nome do Banco Itaú ali, você consegue enxergar que é uma propaganda do Banco Itaú. Porque existe uma identidade, existem cores, um padrão de cores, existem algumas técnicas, estratégias de dar publicidade e do marketing, né? E você tem que usar isso também dentro da sua loja virtual. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, nesse exemplo aqui do Americanas, nesse exemplo aqui, ó, eles usam muito bem o vermelho, o layout é muito bem organizado. Então, a identidade da Americanas é esse vermelho. Inclusive, eles usam bastante essas faixas brancas aqui, né? Então, essa é a identidade deles. Então, eles sempre usam isso aqui, eles não mudam constantemente. Então, eles fixam essa identidade na cabeça das pessoas. E aí, entra a parte do layout, né? Então, por exemplo, o layout aqui, ó. O layout nada mais é do que a estrutura organizacional aqui, a estrutura visual que você tem dentro da loja, né? Então, nesse exemplo, ó, deixa eu ver pra ficar um pouco mais visual. Aqui eles já colocam todas as opções que eles têm, que é uma parte estratégica, né? Porque, pensa assim, aqui é uma parte que tem mais gente olhando, né? As pessoas olham mais pra essa parte justamente porque é a primeira parte do site. Então, eles colocam ações aqui, links, que são altamente estratégicos pra eles. Então, ó, receba hoje, baixe o app, Americanas Empresas, seja Prime, que acho que é um plano de assinatura deles, ó, em relação ao Covid, ofertas do dia. Então, aqui é uma área extremamente nobre e você vê que tem um campo buscar bem grande. Ou seja, tudo isso tem que estar previsto no layout, tem que estar previsto na sua identidade visual. Então, se você não tem essa preocupação, se você não tem isso muito bem feito, tudo isso, no final das contas, vai fazer algum tipo de diferença lá no final. Positivamente ou negativamente, se isso aqui não estiver muito bem feito, tá bom? Aqui eles colocam alguns departamentos principais, eu acredito que faça mais sentido pra eles comercialmente, né? Então, aqui eles têm notebook, TV, home theater, celulares, etc. Então, ou seja, isso aqui também é importante você pensar, né? Quais são os tópicos, quais são as minhas categorias que são mais procuradas ou que eu quero vender? Então, né, aqui você vai usar uma parte comercial, né, pra você estrategicamente exibir uma coisa mais, né? Exibir mais uma coisa do que outra, pra você justamente evidenciar aquilo mais pras pessoas. Então, tudo isso faz parte do layout, tudo isso aqui é muito importante. Você vê que tem um banner aqui que divulga diversas ofertas. Então, o americano é assim, eles são um dos maiores e-commerce do Brasil, então é sim uma referência bem legal pra gente se basear. Usam outros banners aqui também pra divulgar produtos e ofertas, né? Acho que aqui eu abri também, aqui é o próprio Mercado Livre, né? Eu acho que o maior e-commerce aí da América Latina. Cara, é um layout extremamente simples, você vê que também a identidade deles é amarelo, né? Eles batem muito nessa identidade no amarelo e no azul. É um site muito bonito, muito bem organizado visualmente. Então, transmite, não só profissionalismo, mas transmite também seriedade, transmite também uma credibilidade maior. Isso ajuda o cliente a se sentir mais confiante, mais seguro em comprar, tá? Então, esse é um ponto fundamental e até por isso que eu comecei falando dele, que é o ponto da identidade visual e posicionamento, tá? Então, aqui eu falo a importância de um bom layout. Você tem que ter um bom layout, porque senão as pessoas não vão acreditar que você realmente vai entregar aquele produto, tá? Então, isso é muito importante. Tem um visual objetivo, como eu falei ali na Americanas, que eles organizam muito bem ali as informações, então tá bem objetivo. Facilite a navegação, é um outro ponto que é importante. Transmita a credibilidade. Então, tudo isso, se você contratar um designer de preferência que tenha vivência com o digital, com o e-commerce, né? Porque você tem alguns aspectos que você precisa priorizar, se não você contratar realmente uma agência ali para tocar essa parte do visual, tá? Mas um ponto importantíssimo que eu queria comentar aqui é o seguinte. O ponto fundamental para você vender qualquer coisa é a audiência, tá? Sem audiência você não vende nada. Se você não tiver pessoas, né? Você não vai conseguir vender. Então, não adianta você ter um estoque cheio de produtos com ótimos preços se você não tem gente conversando com você, se você não tem gente te seguindo, se você não tem audiência, tá? Então, de nada adianta a gente trabalhar, criar loja, deixar ela bonita, né? Extremamente bonita, se a gente não tem estratégia de divulgação da sua loja virtual. Se você pecar aqui, certamente você vai ter problemas de venda. Muito, muito, muito provavelmente. Então, eu acredito, assim, particularmente, a minha opinião é que a audiência, a parte do marketing, da estratégia de divulgação é o pilar mais importante dentro de uma loja virtual, tá? Se você tem ele muito bem estruturado, os outros, né? Para você montar os outros vai ser muito mais fácil, tá? Inclusive, eu falo até um ponto aqui, ó. Que é o seguinte, começa pela criação da audiência, se possível, né? Então, se você está começando hoje a sua loja virtual, está começando a estudar, está começando a colocar no ar, já começa a criar conteúdo na internet, cria lá os seus perfis nas redes sociais, já começa a criar conteúdo. Começa já a gerar audiência. Porque quando você for lançar a sua loja virtual, você já tem audiência e vai facilitar o processo das suas vendas, tá? Então, é um, cara, é uma baita, uma baita dica mesmo você realmente ter audiência antes até de lançar a sua loja virtual. Porque facilita demais, principalmente até para você testar ofertas, testar produtos, se você já tem audiência. Senão, depois que você tiver audiência, você vai ter que tentar fazer esse tipo de coisa, tá? Então, só para ficar claro, o que é audiência? São pessoas que te seguem, são pessoas que te conhecem. Isso é ter audiência, tá? Então, se você tem, sei lá, mil seguidores, beleza, você tem mil pessoas que por algum motivo ali acabou seguindo o que você está falando, vendo as suas publicações, etc, tá? Então, audiência é, de repente, se você tem um site já e seu site já está aparecendo no Google ou se você tem um canal no YouTube e as pessoas já estão vendo os seus conteúdos que você está publicando ali, tudo isso é audiência. Então, é muito mais fácil quando você já tem audiência para você vender o produto do que você fazer o inverso, né? Você tem um produto e aí você tem que criar audiência, tá bom? Então, essa é a ideia que eu queria passar. Tá? E aqui eu queria só comentar, né, desses cinco pilares que são extremamente importantes. Eu já falei deles em outros vídeos, né? Mas, basicamente, é o seguinte. O marketing, ele vai ser o cara responsável justamente de fazer a parte da audiência, que fazer a parte da divulgação. O comercial, né, é outro pilar do e-commerce que ele é o responsável pelos produtos. Ele vai comprar os produtos e vai ser o responsável ali por ofertar esses produtos dentro dos canais da loja virtual. A logística, ela é a responsável pela logística. Desde o armazenamento até a separação do produto, a emissão da nota, o despacho, o frete. Então, tudo isso entra na parte da logística. E aí entra depois a parte da tecnologia, que é basicamente a loja virtual. A plataforma, o site. Inclusive, a gente falou na última aula, né, como você faz para escolher uma plataforma. E, por último, vem o atendimento, né? Mas não menos o importante. Mas o atendimento, ele também é crucial e ajuda a identificar muitos problemas. Esses problemas, se você usar o atendimento a seu favor, você consegue aumentar as suas vendas. Por quê? Você está identificando ali, de repente, necessidade dos clientes ou até possíveis erros, problemas que você tenha dentro da sua loja virtual. E você consegue arrumar justamente porque o saque, o atendimento, ele é o coração do negócio. Ele vai passar, o cliente vai passar todas as informações que ele precisa. E o atendimento tem que estar realmente ali, atento a essas informações para justamente nutrir as outras áreas. Principalmente o marketing, o comercial, quando, de repente, um produto que não é bom, ele precisa ser revisto, enfim, tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, cara, acho que assim, o principal ponto aqui que você tem que entender é o seguinte, tá? Você tem que ter uma estratégia muito clara para divulgar os seus produtos, tá? Então, como que eu vou divulgar, né? O que eu tenho que fazer? Essa parte ainda é muito complexa porque, assim, vai entrar em muitos detalhes. E aí, tipo, exigiria horas e horas de conteúdo para a gente detalhar isso. Mas, assim, você tem que ter uma estratégia, por exemplo, dentro dos buscadores. O que são buscadores? São, tipo, o Google, o Bing, o Yahoo, né? São sites que você vai lá e procura informação que você quer, algum produto, você quer realmente alguma informação, alguma dica, alguma receita. Então, você tem que ter uma estratégia vinculada ao seu produto versus o seu público para você usar os buscadores ao seu favor. Então, a mesma coisa acontece para as redes sociais. Então, você tem que estar nas redes sociais. As pessoas estão nas redes sociais. A gente já falou disso. Mas, assim, você tem que estar lá dentro. Então, você também tem que ter uma estratégia pensada nisso. Pera aí, então, eu tenho que criar os meus produtos pensando no Google para me posicionar organicamente. Eu tenho que também pensar nos meus produtos para eu, de repente, já fazer anúncios no Google para me posicionar minhas vendas. Eu também preciso fazer uma estratégia de conteúdo para o YouTube, que as pessoas procuram muito vídeo, procuram muita resenha, procuram muito como usar, etc. Então, você pode usar uma estratégia de divulgação para o YouTube. As redes sociais são a mesma coisa, né? A parte de relacionamento. Então, você vai mostrar ali o dia a dia da sua empresa, mostrar ali os produtos, mostrar também o que os clientes acham dos seus produtos. Então, realmente, é um relacionamento. Assim como portais, né? Então, sei lá, Terra, Globo, tem infinidades de portais que você pode estar usando aí na sua estratégia de divulgação, assim como blogs, parcerias também com influenciadores, até os próprios blogs que são conteúdos na internet, que já, de repente, falam do seu nicho, né? Falam do tema que você vende e você pode fazer uma parceria com eles, onde eles vão divulgar a sua loja virtual, o seu produto, em troca de alguma comissão ou de troca de produto, de fato, tá? E também tem a parte do CRM, que é basicamente você vender para essas pessoas, né? E a partir do momento que você vende para essas pessoas, você tem o contato delas e você se relaciona com elas diretamente, seja por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, por push. Então, tem várias formas de você fazer isso. Mas essa é a parte que você tem que realmente ter uma estratégia para você vender. Então, a gente falou bastante de plano de negócio, de público-alvo, de plataforma, de requisitos, de custo, né? De quanto custa para você montar. Mas essa é a parte fundamental. Se você não tiver isso aqui, nada vai adiantar, tá? Inclusive, até se a gente for voltar na parte das planilhas, eu sempre acabo voltando para cá. Mas acho que é a forma mais simples de mostrar para você que se você não tem audiência, se você não tem gente acessando a sua loja virtual, você não vai vender. Então, eu vou te dar um exemplo claro para isso, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem dois cenários, né? De junho, a gente tem os mesmos números de taxa de conversão de ticket médio e de taxa de conversão de pagamento. Se eu mudo aqui, digamos que, sei lá, tenho 10 pessoas que entram na minha loja virtual por mês, eu não vou vender praticamente nada. Vou vender aqui, sei lá, 12, 15 reais por mês nesse exemplo. Vamos colocar aqui 100 pessoas aí entre. Vai dar 158 reais, 120 reais mais ou menos. É uma estimativa, né? Mas o grande ponto que eu quero dizer é assim, se você quer vender, sei lá, 50 mil, você tem que entender, né? Porque para você vender 50 mil, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui é o faturamento, né? Então, eu vou colocar um valor aqui para chegar nesses 50 mil que eu estou dando de exemplo. Ó, 10 mil visitas já não dá. Acho que se eu colocar umas 50 mil... 45 mil, vou pôr aqui. Exatamente. Para eu vender 45 mil nesse exemplo, que vai, assim, muda muito, né? De nicho para nicho, da estrutura, da identidade da loja, das ofertas, cara, de um monte de coisa. Mas é só um exemplo, né? Para você ter ideia do quanto as visitas, a divulgação é importante, é o ponto inicial e ponto focal. Se você não tem visitas, você não tem vendas. Imagina assim, é igual um shopping, né? Pensa por que existe um shopping, porque as pessoas vão... Aliás, por que as lojas estão nos shoppings, né? E por que as pessoas vão lá? Mas, basicamente, é assim, você tem diversas lojas no shopping. Por que essas lojas vendem tanto? Por que elas estão lá? Por que é tão caro estar no shopping, para a loja? Justamente devido à quantidade de pessoas que trafegam ali. Porque uma pessoa, às vezes, ela vai, sei lá, ela vai em 3, 4 lugares, vai no cinema, ela vai passar no caixa eletrônico, também ela vai almoçar. Tudo isso no shopping. Então, ela vai fazer várias atividades no mesmo local. E por que ela passar ali, de repente, na frente de uma vitrine e tal, se interesse por um produto, ou simplesmente ela já vai com a intenção de ir no shopping para comprar alguma coisa, enfim. Mas tudo é devido à audiência, né? Se você tem muita audiência, você altamente, você já consegue um alto valor nesse sentido. Um bom exemplo com isso são, cara, todos os veículos de comunicação. TV, jornal, rádio, hoje, internet, né? Que está mais em alta, a TV vem decaindo nos últimos anos, mas enfim. Quando você tem audiência, você tem poder, porque as pessoas estão te seguindo, as pessoas estão te vendo. E se você não tem audiência, você tem um problema, tá? Por que os marketplaces, né? Por que começaram a existir marketplaces? É até um termo para um vídeo legal que dá para rodar. Mas, assim, existem uma série de fatores que acabaram surgindo a questão do marketplace, eu acredito. Mas o ponto fundal para uma empresa se tornar um marketplace é a audiência. Então, eles têm que ter muita audiência para se tornar um marketplace, senão não faz sentido, né? Senão, quem que vai querer estar dentro de um marketplace que não tem audiência? Que não tem gente? Que não tem milhões de gente lá, de pessoas vendo aquele marketplace. Então, tudo se resume a isso. Outro exemplo, influenciadores, né? Por que os influenciadores são tão caros? Justamente porque eles têm audiência, as pessoas seguem eles, e principalmente, no caso deles, porque eles influenciam a compra também, né? Então, além de eles terem muitas pessoas seguindo eles, né? O que eles falam, de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente, acaba interferindo na decisão de compra das pessoas que seguem ele, seguem essas pessoas, né? Seguem os influenciadores. Nossa, ficou confuso, mas eu vou falar de novo. Então, vamos lá. Os influenciadores, eles têm muito poder, primeiro, porque eles têm muita audiência, e segundo, porque eles têm o poder de influenciar outras pessoas. Até por isso é justamente o nome que eles têm de influenciadores. Então, cara, além deles terem muita audiência, né? Isso ajuda bastante, principalmente na parte de realmente dar uma opinião de um produto, de um serviço ou de um problema em específico, né? E a audiência deles passa a começar a cogitar a hipótese de, nossa, isso aqui realmente é bom? Então, eu vou testar. Então, é um ponto, assim, só para você realmente entender o poder que tem audiência. Se você não tem audiência, meio caro, você não vai vender. Então, nesse exemplo, igual, acho que assim, no começo das aulas, eu mostrei isso aqui para vocês, né? Porque a gente tinha um plano de vendas durante os meses, né? Um plano de alguns meses. E, cara, tudo vai partir de acordo com a quantidade de visitas da sua loja virtual. Se você não tem muitas visitas, você não vai ter venda. Isso é bem básico, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, tem uma estratégia muito bem definida para isso, tá? Aqui entro no ponto do seguinte, tá? Pago versus orgânico. O que eu acho em relação a isso e qual que é a minha recomendação, tá? Cara, assim, eu acho muito no... Eu acabo falando muito essa palavra no meu dia a dia, mas é o equilíbrio, tá? Você tem que ter o equilíbrio de muitas coisas. Quando você vai fazer um planejamento de vendas, você vai fazer uma estrutura de divulgação, você tem também que ter uma estratégia orgânica. Você não pode só ir para o pago ou só ir para o orgânico, né? Mas vamos tentar ser um pouco mais claro. Um versus o outro, eu acho que assim, um não mata o outro. Se você for só para o orgânico, tudo bem, é uma estratégia. E você tem que saber que essa estratégia vai demorar mais do que você ter as duas junto ou você ter só a paga, no caso. Então, por exemplo, se você vai lá, ah, beleza, eu quero só o orgânico, eu não quero gastar, porque eu acho que isso não compensa, não adianta, não sei o quê. Tudo bem, é uma opinião sua, eu discordo, mas enfim, você pode sim vender organicamente, só organicamente. Mas é como eu te falei, né? O orgânico, o próprio nome já diz, né? Que é organicamente, ou seja, ele vai crescer aos poucos, naturalmente, né? E para você crescer mais rápido, você tem que realmente investir em mídia paga. E você tem que entender também uma coisa muito importante, principalmente se tratando de redes sociais, é que as redes sociais são promovidas, ou seja, são de empresas, né? Essas empresas, como o Facebook e o Google, são empresas com capital aberto, que elas precisam gerar renda, elas precisam crescer. E, naturalmente, o orgânico, o alcance orgânico dessas empresas vai ser meio limitado. Então, você vai realmente ter um teto ali que você vai bater, que vai ser difícil você passar de um certo valor, de um certo alcance, entendeu? Por isso que é importante você ter uma estratégia junto com a paga, para você realmente conseguir impulsionar. Cara, essa parte, assim, de orgânico versus pago é muito... Assim, existem pessoas que têm essa crença limitante, né? Tipo, ah, mas se eu pagar vai diminuir o meu alcance orgânico. Ah, mas se eu não fizer o orgânico, também não vai, tipo assim, não vou rentabilizar muito bem. O ponto é o seguinte, tá? O que que acontece? Isso está muito claro na minha cabeça, às vezes que até é difícil de eu conseguir visualizar isso de outra forma. Mas é assim, hoje você precisa se comunicar com as pessoas. E as redes sociais, principalmente, têm muita informação das pessoas, tá? Então, você tem que usar isso ao seu favor, justamente porque você tem, você pode usar ali, ah, não, a pessoa tem interesse em tal produto, eu consigo anunciar para ela. E aí você consegue fazer isso pagando, tá? Basicamente. No Google você consegue fazer várias estratégias orgânicas também, sim, só que também demora bastante. É uma estratégia de médio e longo prazo. Então, é de seis meses a um ano aí para você começar a colher os resultados orgânicos, tá? A não ser que seja um mercado com muito menos concorrência, você consegue progredir mais rápido. Mas, enfim, eu acho que assim, minha opinião, minha visão, o meu direcionamento para você é que você tem uma estratégia para ambos, tá? Você tem que ter uma estratégia orgânica justamente para rentabilizar mais, para você não gastar tanto. mas você tem que ter a engrenagem girando ali que vai te dar mais velocidade nos seus resultados. Então, um não anula o outro, muito pelo contrário, você tem que realmente usar os dois ao seu favor na medida dentro da sua realidade, é óbvio, né? Tem que fazer sentido para você, tem que fechar a conta para você, tá? E o ponto final aqui que eu queria comentar nessa aula é o seguinte, tenha foco na base dos seus clientes. O que é a base dos seus clientes, na verdade? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, né? A gente está falando muito de divulgação, etc., mas quando você faz uma venda, o ideal é que você tente vender para esse mesmo cliente, e você tente, né, reter esse cliente, que você tente fidelizar esse cliente. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito na... Ah, eu quero um cliente novo, vamos procurar novos clientes, etc., mas esquece de tratar bem aquele cliente que você já tem, de pegar esse cliente e realmente ele oferecer um serviço, um produto incrível de qualidade para que ele volte e ele também recomende para outras pessoas. Então, eu acredito muito nessa parte de você atrair através das divulgações que a gente vai fazer de Google, de Face, de YouTube, Instagram, de WhatsApp. Tudo isso entra na parte de atração, né? De gerar, de atrair o cliente, engajar, basicamente, a parte de você se relacionar com ele, ou dele simplesmente tirar alguma dúvida com você e você ser muito atencioso e resolver o problema dele, ou direcionar ali, resolvendo a dúvida que ele tem. Converter ele, então, nesse ponto da conversão, é realmente você conseguir vender para ele, né? Mas o principal ponto é você ter a mentalidade para você sempre estar retendo esses clientes, fidelizando esses clientes, porque lá na frente são esses clientes. Aqui é o mesmo processo, né? Até dando o exemplo do pago e orgânico, né? Quando você já tem um cliente, esse cliente vai entrar para você, você vai ter os contatos dele, e esses contatos você tem que usar ali como uma estratégia de comunicação mesmo, tá? Via e-mail, via WhatsApp, via SMS, claro, via push, não tem nenhuma forma. Mas os seus clientes, é através deles, é a partir dessa sua base de audiência ali que você criou, que você vai conseguir vender cada vez mais a um custo muito baixo, entendeu? Então, aqui entra, sim, realmente um ponto de enxergar o quanto, né, esse cliente vai ser rentável para você se você fizer tudo bonitinho, se você entregou certinho, se você atendeu certinho, se o seu produto é bom, de qualidade. Tudo isso vai te ajudar muito nesse processo, tá? Então, cara, basicamente a aula é essa. A parte de divulgação é muito importante, muito importante. Espero ter ficado claro, ok? Os pontos principais que eu resumi para você. E deixa o seu like se você curtiu, se você realmente se interessou, se achou bacana esse conteúdo, compartilha com alguém que precisa desse tipo de informação, né, que precisa realmente enxergar a importância, né, de você ter uma boa identidade visual, de você ter principalmente uma estratégia de divulgação, porque senão as coisas não vão acontecer e aí as pessoas podem acabar se frustrando. Não é, peraí, minha loja virtual não vende. Aí você vai ver, não tem ninguém acessando a loja praticamente, tá? Então você precisa, sim, divulgar o seu negócio. Fechado? Então se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui para entender o quanto isso foi efetivo para você. Fechado? Aquele abraço.